Me Desculpe Mas hoje eu não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me deu e jogou fora o céu Me Desculpe Vem aqui desse jeito Me perdoe pra ir de marroqueiro De camisa larga E monel pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais de ser Que eu não duquei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar a mão pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me ganhe, eu vou para o céu